A organização das nossas forças internas para ampliarmos o alcance externo na forma de resultado de redução de vícios de violência que queremos implantar no Estado de Maranhão, claramente a partir do 1º de janeiro de 2015, até esta data, com a nova gestão voltada para uma segurança cidadã, mas com força efetiva contra as organizações violentas. Nós temos dois pratos, o prato da assistência social plena, não a vulgar, aquela que cega o cidadão atendido, mas a assistência que liberta as consciências. Para isso nós temos o afago do sistema estadual de segurança, com as nossas escolas do Itaís, com os nossos planos de saúde, com os nossos planos de proteção social. Mas para outra banda que se destina à prática de crise e de violência, nós temos a força potente dos órgãos de segurança do Estado do Maranhão para intervir, como bem disse o senhor comandante-geral da Polícia Militar, com honra e com força. E é para valer a força da cidadania. Se alguém houver de perder, que seja aquele que representa a força do alto. E o nosso comando é claro para cumprir a nossa missão. Nós usaremos a força para defender o cidadão que vem e deixaremos isso claro. Para a paz social, valerá força dos órgãos de proteção contra qualquer organização criminosa, chefeada pelo Sul ou qualquer outro lugar do Brasil, que queira adentrar a rede de vida do Estado do Maranhão. Aqui eles perderão para os nomes de mulheres da segurança pública. E eu não tenho nenhuma dúvida do que afirmo, nesta tarde, trabalho a todos os caras. Obrigado. Eu quero agradecer a força do Cidadão em nome do senhor comandante-geral, a Polícia Civil em nome do Leonardo Inícius, o senhor representante da Secretaria da Tíbe, o deputado do Mancela Leitor, o nosso representante do Porto Albeiro, do Tito Guerra, que é um presente com a honra. Nossos comandantes, todos, do coronel do Cidadão, o senhor comandante, o marco do senhor Leandro do Cidadão, o comandante do Cidadão da região do Copatina, vem para a parte da Cidadão. Eu quero agradecer o grande chefe de polícia para militar para o interior do Estado, para ser um ponto de novo. Aplementar o nosso delegado general, que não se está ali com a gente, o nosso colega delegado de casa ali ao lado. Aplementar o senhor prefeito Fábio Gentil, que aqui falou e não tem mais prefeitos. E assim foi, exclusivamente, por conta de um horário que nós temos, que não depende de nós, depende da natureza, do brilho do sol. Nós estamos com a nossa limpeza menor, que não tem autonomia para o futebol noturno. De modo, como nós queremos assistir vivo no jogo do Flamengo de à noite, que não era apenas de quatro, nós vamos querer sair às 4h30, para poder chegar, dentro da garantia da luz solar. e lá de cima já viu. Nós estamos ensinando dela para pousar com toda a tranquilidade e chegar a São Luís. Então, se não, eu quero ir a honra ouvir os senhores prefeitos, também, e Afonso Pui e Pui Médicos, nossos amigos, Médicos e Américo, que vieram a vir a tal evento. Eu gostaria de pedir a ele, os senhores prefeitos visitantes, uma sala de pausas. O Caxias serviu o CPA e o Caxias de Batalhão, mas as unidades todas estão lá, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E é importante essa convivência deles aqui nesse momento de reestruturação funcional do comandamento da Polícia Militar. Eu gostaria que herói o protocolo e correndo com o tempo, eu sei que tem que correr, mas eu gostaria que fizesse aqui à frente o Tenente Dona Né Araújo, que acaba de assumir o comando do Batalhão deste bom, por favor. Os professores Batalhão do Colatá, o Mundo de Alves, por favor. Agradecimentos os presidentes. Os professores Batalhão do Caxias, a propriedade. Novo comandante do CPA, comandante de toda a região, comandante juradíaca. Agradecimentos os presidentes. Obrigada.